Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso vídeo clássico de domingo. Gravo para vocês na sexta, pessoal, não é nem no sábado. Baita de uma sexta-feira gelada, vinho à vontade, então bebam vinho por mim, eu vou tomar vinho. Não sei se eu vou tomar cerveja, fizer uma mistura, provavelmente sábado vai ser um grande problema para mim. Mas pretendo tomar um ou outro, mas é um bom momento para se tomar, porque semana muito boa para ativos de risco, bom para renda fixa, pré-fixado pagando muito, bolsa pagando bem, está tudo pagando bem dentro da economia financeira. Então, de novo, pessoal, para você que teve o privilégio de conseguir poupar e está aplicando o seu dinheiro, bom, muito difícil você conseguir algo melhor na economia real hoje. A economia financeira realmente está rendendo 1% ao mês na renda fixa e, olha, esse mês de agosto não é o mês do desgosto. Então, é um mês muito bom. Então, eu espero ter, pelo menos, gerado valor para você em algum momento, em algum ativo, em algum insight, seja com o pessoal da INCO na renda fixa, seja com as ações que eu venho aqui sempre trazendo as minhas análises, os meus chutômetros, porque, sim, tem esses hiatos, pessoal, que para quem tem o privilégio, teve o privilégio de segurar, fazer dinheiro, poupar e investir, bom, esse é o momento. Dos tais 20%, dos 1% ao mês, do fundo imobiliário, da small cap, da ação de commodities, pagaram um ótimo dividendo. Então, uma ótima semana, tá? Bom, bom café para os domingueiros, tá? No domingo, quando eu postar esse vídeo de manhãzinha, é hora do café. Então, falei de vinho, falei de cerveja, vamos falar de café, que é o mais importante para esse momento. Bom início de domingo, tá? Para quem está assistindo agora. Bom, a dinâmica do vídeo, pessoal, vai tocar um pouquinho do macro, porque o gráfico da Itaúsa vai ter o nosso alvo. Então, tá show de bola, agora é o momento de dar uma respirada e colocar um pouquinho os pés no chão. Para o setor financeiro, no caso, a Itaúsa, eu tenho totalmente otimismo até dezembrão, tá? Mas pode ser um momento de rápida e ligeira reprecificação, vamos dizer assim, arrefecimento dos preços para mais uma alta, é minha opinião. Talvez o meu cenário base de romper máximo de 2021 ainda esteja na mesa, tá? Vamos comentar sobre isso. Disclaimer na tela, pessoal, a gente volta para o Scanner Pro. Não, eu vou primeiro para os meus medos. Quais são os meus medos nesse segundo semestre? Eles estão muito mais conectados ao externo do que ao interno, tá? Porque o interno é política fiscal pós-eleição. Então, até as eleições, pessoal, o trade está feito. Bolsonaro se aproximou de Lula, estatais sobem. Bolsonaro se distanciou de Lula, estatais caem. É basicamente esse o trade, então é muito mais Ibovespa, não está conectado com small caps, tá? Então, a gente vai ficar olhando essa dinâmica aí. Talvez uma small cap ou outra, como Armas Taurus e Cogna, né? Cogna à espera de um novo Fies e Armas Taurus à espera de flexibilização das leis de armamento do Brasil. Então, tem os dois candidatos ali especificamente. Mas que faz peso mesmo na nossa bolsa é mais Banco do Brasil, Petrobras. Basicamente isso, tá? Com as eleições, Eletrobras também faça algum tipo de barulho. O meu medo está muito mais no externo. Por quê, pessoal? Porque os investidores americanos, tá? Os investidores americanos não. Os investidores globais estão peitando o Fed. E na história, peitar Banco Central não é muito interessante, tá? O que fez preço nos últimos 10 anos nas bolsas, pessoal, foi muito mais a expansão do Fed, a liquidez exorbitante do Fed colocada no mercado via fiscal, estímulo fiscal, quantitative easing, tá? E agora não tem mais. O Fed está tirando 90 bi do mercado mês. Ele vai subir, perdão, para 90 bi, 95 bi mês, pessoal. Então, a gente está numa nova realidade, onde os earnings, os resultados vão importar mais agora. Porque não vai ter mais a boa e velha put do Fed, tá? Os mercados estão achando que a put vai voltar. Que o Fed vai voltar a ser expansionista logo, tá? E aí eu fico um pouco receoso. E essa semana que eu falo com vocês, do dia 12, sexta-feira, que finalizamos, né? Nós temos o DXY, que é o dólar mundo, dólar perante, né? As moedas do G8, principalmente euro e yen japonês. Nós temos, nós tivemos, né? Porque ainda não fechamos, né? Estamos tendo, perdão. Ainda não fechamos a semana. Uma semana compradora para o DXY. E uma semana para o dólar, no caso. E uma semana que, olha, Malemar fez nova mínima. Ou seja, mais estabilidade para o dólar e a possibilidade de nova alta. Por quê? Porque integrantes do Fed, cash carry, cash rara não, cash carry, o Bullard. Estão todos falando, olha, a gente só começou o nosso trabalho. Quantitative tightening agora e não mais easing. A gente vai tirar a liquidez do mercado, 90, 95 bi. E nós vamos subir, na minha opinião, na opinião desses dois integrantes, de 3,75 a 4,9, a 4,10%. O taxa de juros, pessoal. Então, o dólar começou a querer não mais fazer novas mínimas, certo? E a curva de juros americana, há tempos não cai, não fecha. Esse é o movimento da curva de juros. Desde a mínima até o ponto atual que eu falo com vocês, tivemos 15% de aumento, 0,25. E o mercado, a Faria Lima gringa, vamos assim dizer, precificou a curva de juros americana no máximo, certo? No máximo, no pior dos momentos desse ano, no máximo em 3,50. 3,50 aqui, está vendo? Os integrantes do Fed estão falando em 3,75 a 4. Deixa eu pôr o 4 aqui no gráfico para vocês. Aqui, ó. 4, 3,99. Exato, 1 por 4. 4, pessoal. Está lá. Então, vocês, só de bater o olho, percebem que a curva de juros americana, hoje, não está botando fé no Fed. Ela nem de longe está testando os 3,50. O integrante do Fed estão falando aqui, ó. Estão falando em 3,65, 3,75 e 4. 4,9. Ah, pois bem, pessoal. Isso gera um certo temor para mim. Porque quando o Tio Sena começa a soluçar muito, nós percebemos, no mês de maio e junho, que a gente vem junto. Mesmo estando com a política monetária mais avançada, os apertos mais avançados, a gente vem junto. E, pois bem, se o mercado estiver errado e o Fed, de fato, começar a subir, subir, subir e passado desse ponto aqui de precificação atual de 3,50, temos um problema, Houston. Certo? O S&P, na minha opinião, vamos para o S&P agora, faz nova mínima. Porque o S&P está subindo junto com a curva de juros. Eu não acho confortável isso. O meu salário base para a subida do S&P era o amarelo. Tchau, errei. Estou errando nesse momento. Porque não rompeu o máximo histórico ainda. Mas não era subir para além. Ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono dia explodiu. Com o CPI baixo. CPI vindo abaixo do esperado, PPI vindo abaixo do esperado. Então, agora, os alvos estão aqui. Vamos retestar máximas de março. Nos 4,400 aos 4,500. Pessoal, S&P subindo, DXY subindo e juros abrindo, não me parece coerente por muito tempo. Alguém está mentindo. Então, esse é o meu medo. Ponto aqui. Paro por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham. O FED vai pivotar. O mercado está pagando isso. Está falando assim, você não vai subir taxa de juros aos 4, 4,5, 4,20. Você não vai aguentar. Vai começar a quebrar a economia. Você vai começar a ter preocupação com o desemprego. E aí, você vai pivotar. Vai começar a vender put de novo. Certo? O mercado está caracterizando isso. Beleza? Se você não acredita que o FED vai perder o jogo, é um problema esses pontos atuais para abrir posição. Para alocar todo o recurso em ações. Bem, deixe nos comentários o que vocês acham, pessoal. A minha opinião é que o mercado está errado. Por quê? Porque acostumou a ter um tipo de tomada de decisão. 10 anos, pessoal. Com a mesma tomada de decisão. Caiu, comprou. Tem liquidez ao seu lado. E agora, na minha opinião, não vai ter mais. E o FED está falando que não vai ter mais. O mercado está peitando. Então, ou você vai para o FED, ou você vai para o mercado hoje. Basicamente isso. O meu outro medo, esse menos arriscado, eu acho, é do petróleo simplesmente decolar. para 111. Aqui é o pico do meu alvo, do meu preço-alvo, para esse segundo semestre. Na minha opinião, o petróleo está muito mais prestes a ver um novo entrante, chamado Irã, do que um problema de oferta. Eu acho muito mais uma exceção de oferta, mais oferta, perdão, do que problema. Mas posso estar errado. Então, o cenário básico do petróleo está aqui, pessoal. Mínima do ano, 88, 94, 91, 11. Chegamos muito próximo. Em cima do muro, no meio do caminho, 99, 70, a 104, 30, 102, 251. Pico, 111, 63, 116, 26, mas principalmente 111, 63. Então, o petróleo, quando rumar para cá, pessoal, é a inflação. A inflação pede juros. Juros pede queda das bolsas. Então, são esses os meus medos. Por quê? Porque quando eu venho para o doméstico, pessoal, tá show. Já postei vídeo da UIS e vou comentar com vocês. A nossa curva de juros fechou a lá março e eu tenho um cenário que ela vai fechar a lá PEC dos precatórios. Ou seja, não só 14%, como já fechou, igual a março. Tá? Eu acho que ela vai fechar 20%. 2,50 pontos base. Então, a nossa curva de juros eu tenho ela ficando neste patamar aqui. Onde a máxima é a PEC dos precatórios. 12,50, 12,50, 12,35, guerra da Rússia e Ucrânia, PEC dos precatórios. Agora, eu tenho como máxima. E não a máxima dos benefícios. Não acho que a gente vai voltar para os benefícios. Tá? Em que eu acertei aqui, meio mãe de Ná, que o clube de juros é 13,25 e o Bovespa é para 96,92. Bom, acho que eu nunca mais vou acertar dessa maneira. E eu vou tentar, de novo, acertar uma alemá que juros abrindo a 12,30, 12,75, que é a máxima que eu tenho agora, não só para esse ano, mas para ano que vem. Tá? O Ibovespa acha fundo ali em 102, 104. Tá? Para esse ano, 102, 104. Para o ano que vem, vai depender muito mais de petróleo e minério de ferro. Ou seja, a curva de juros sai da precificação do Ibovespa e fica só correlacionada com small caps. Tá? Então, nossa curva de juros fechando, pessoal. A curva americana abrindo e a bolsa subindo. Lá. Estranho. A nossa bolsa faz por merecer subir. A curva de juros fechou. Beleza? Então, meu problema está no internacional e não no doméstico, mesmo tendo o ano de eleição. Já os preços, pessoal, da Itaúsa para finalizar o vídeo, bateu no nosso alvo hoje, né? Dos dois alvos, né? Bateu nos 9,11 no começo da semana, com gap até, com o resultado do Itaú fenomenal. E agora veio para os 9,46. Tá lá. Deve terminar a semana namorando aqui. uns 9,46. Tá? O meu cenário base era que a gente romperia a máxima de 2021. Pois bem, pessoal. Pode ser de 2021. Está um pouco para trás. Calma aí. Aqui, ó. Certo? Aqui em 11,20. Tá? Eu tenho um cenário básico. A gente tem a chance, tá? De romper e vir para 11,27. 11,41. Tá? Mas depois da queda atual, eu falei, pessoal, eu joguei por água abaixo. Tá? Os alvos estavam aqui a começar em 8,20. Foi onde eu comprei. 8,3. 7,96. E não mais, pessoal. Ah, não. Ainda assim. 7,73. 7,35. 6,87. 6,95. Aqui, pessoal, é um estresse internacional. Não acho que o estresse vai vir doméstico. Tá? Por quê? Se a Selic for para 14, 14,25. Que já não é o meu salário base. É que se mantenha nos 3,75. Aí, os bancos não vão sofrer tanto. Tá? Então, eu não vejo eles perdendo mínima. Fizeram o mínimo. Certo? As small caps também estão próximas. Caso a gente vá para 14, 14,25. Não está precificado. Na curva curta. Tá? A curva curta, que é o 2023. Estamos... O BC está na linha. Está em 3,75. Tá? Se vier a 14, se a curva curta e o BC, né? Vira para 14, ela vai vir para cá. Como não chegamos a 14 na curva curta, as small caps podem perder mínima. Já bancão difícil, pessoal. Acho, tipo, muito difícil. Tá? Então, a Itaúsa achou a sua mínima. Na minha opinião. Tá? Caso o internacional exploda, aí vamos para uma nova análise. Mas não tem o meu radar, pessoal. Não está no meu radar, assim. Falar para vocês, ó. O BC vai perder... Vai ganhar. Ele vai empurrar o mercado para uma nova mínima e os emergentes vão vir juntos. Não. Eu, talvez... Vai ter que... Talvez não. Com certeza, eu vou esperar. Vou ter que esperar acontecer para traçar para vocês. Eu deixo os alvos. Tá? Porque é meu trabalho aqui. Mas hoje está muito mais... Eu estou para bancos, principalmente. Uma lateralização rapidinha aqui no final do mês. Para mais uma alta em setembro. Tá? E outubro, etc. E sim, a gente rompe máxima de 2021. Ou pelo menos retesta a máxima de 2021. Tá? Com cara. Tomara que seja isso. Certo, pessoal? Sem mais delongas. Um grande abraço. Bom domingão a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.